O que ela tá com carinha de afluição, chute aí Bem-vindo! Bem-vindo! Enorme! 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 Gente! Nossa, o Rafa tava fazendo tudo, Rafael! Meu Deus! O Rafael tava fazendo tudo! Meu Deus! Ela tá bem... Ela tava desse lado! Meu Deus! Meu Deus! É o cabelo! Gente, ela enorme! Ai! Meu Deus! Gente! Nossa Senhora! Meu Deus! Ai! É enorme! Oi! 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 É gordinho! É enorme! É enorme! É grande! Ai! Meu Deus! Sentei louco! Essesmensinos! Igual o seu retrato! Igual o seu retrato! Amor e a bateria! Do celular! Graças a Deus! Cadê o meu casco? Tá tremendo! Ele viu tudo, tudo, encorajado, muito louco, vocês que ficam aqui, eu vou fazer um trouxê, não dá pra falar, gente, eu vou fazer um trouxê, não dá pra falar, Nossa, de repente, né? Nossa, que susto. Abril, né? Não vai esperando o reparo. A Vicky, vem ver. Vem ver a Marta. Vem ver. Não, ela não mostrou. Aqui, olha. Aqui, olha lá. Olha lá. Dá tchau pra ela. É de madrinha. É, 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 é. É. Ai, quero ver mais. Daqui a pouco vai ser o Brasil. Quero ver mais. Quero ver mais o Miguel. Gordinho. Gordinho, né? Ai, graças a Deus. Tá? Eu acho que eu não vi um referência. Eu sou bastante. Eu sou bastante. É? Acho que volta aí. Deixa eu ver um zumo. Ah, vai dar em barro, exato. Então, gente. É, vai dar em barro, exato. É, eu não vi nada. Mas no São Luís não era. Não, não. Calma. Ali. É? Oi. Não, não. Não. Olha a diferença da foto do lado. de bocão, né? é, diz os peixes então não conseguiu ver mas ela vai trazer de volta ela traz, será? traz, sim, aí ele não vai, todo lado não tem é, ela traz tudo, o Rulhadinho também, o Rulhadinho também que a gente já fez o Rafael, você já viu, mas não tem e não tem que fazer mas tem um vídeo pra lhe trazer ela pra cá vai, grande, eu diferente ela quer ver, ela pode fazer roupinha diferente, né? muito pouquinho, né? solta pra amar comigo ele tá atirando lá ele tá atirando lá, ele vai conseguir deve sentir ouvindo a mão, né? é, 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 é eu tô atirando também, eu tô dentro ela vai fazer oi oi o que é? olha, três filhos oi 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 você viu que bonitinho você gostou dele? você gostou dele? você gostou dele? oi 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 Eu estou vendo o mapa, está vendo? Eu vi que o mapa estou sem lindos. O que você está fazendo? Tira a foto, tira a foto, tira a foto! Ah, é bonito! Meu Deus! Olha que coisa. Ele está fazendo todo o jeito. Ele está tirando a foto, a mulher. Ah, está tirando com ele. A mulher é tão grande que a mulher vai desbaixar. Não, eu não vou tirar o pé. Bíblia, mas ele é muito forte. Ele é muito forte, né? Que lindo! O Miguel! O Miguel! O Viva Biki! Você gostou do Miguel? É! É! Eu adorei o Miguel! O Senhor te abençoe! Você viu? Ele, ele! Olha o meu nariz! Parabéns, por favor! Vai tem que fazer um banho, meu nariz! Parabéns, por favor! É? Que lindo! Diz! É? Diz! É? Não, não! Não, não. Pega ela! Pega ela! Não, não, não. No, não. Meninem! Neném! A dor, porque... a olhada, perdi-se! A olhada, perdi-se! A olhada, perdi-se! Olha lá! A dor, da, da, da! Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre Ele o seu amor! Derrama, Senhor! Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Mas ontem ela falou dois e sete cento, mais ou menos. Ela quase não quer, ela quase não sofreu o seu amor.